Olha, se partiu-se uma perna... A perna consegue jogar na perna? Mas eu não importo ficar debaixo, mas não quero ficar sem braço. Quero continuar a jogar, caralho! Vamos ao vinho, está dinheiro em jogo! Tem se baixa nenhum, tem babes! Nem o Tony é cá e tem nerds! O Diego está com o sabor da derrota na boca, aproveita! Vamos ao Portugal, começamos ao final! Vamos ao vinho, vamos ao vinho! Vinho, vinho! Vinho, vinho. Eu estou com o vinho de fora... Aquele momento em que alguém ainda quer pegar uma chuca que ele deixe era boa ideia! Vinho, vinho! Vinho, vinho! Vinho! Vinho, vinho! Vinho, vinho... O que é isso? Fiel, 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 Fiel... Fiel, Fiel, Fiel... O que é isso? Eu acho que não está nenhum comando ligado a não ser os rossos, acho que sou eu. Quem é que jogou antes? Quem é que estava aqui a jogar antes? Veja os comandos. Vá lá, a animação do super não é grave. Desliga-se, desliga-se primeiro. É só carregar, carrega já, x, delete. Já devia saber isso digo, foda-se. Estamos em dezembro, a sério. Deixem-se. Deixem-se. Já融, dezembro, a vida de estar no forno. Deixem-se, desliga-se. Deixem-se, desliga-se. Mas não é desliga-se. Só que estamos em vez de pegar um galã pra ele. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Niiiice Stance E aí E aí E aí E aí A A E E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Boa noite. . 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 E aí, só um! Óoooooooo! E esse! Ainda vem de para-lhe só! Está bem e de seis! Isso é dano! É ouvir! É um espaço estuparando pela foto! Estou muito ouvindo! A sério! É... Aí ele põe... HAHA NICE GUN 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.